Diversão, alegria e muita gente bonita! É claro que eu tô falando da 21ª edição da Festa da Fantasia, que acontece hoje aqui no Golf Club. E o DMTV veio conferir tudo pra você! Já cheguei aqui no início da festa, logo na entrada, olha só, direto dos contos de fadas para a Festa da Fantasia, Lara Brito. E aí, qual a expectativa para a festa hoje? Ah, eu tô super animada, mesmo porque havia muitos anos que eu não vinha, mas eu fiquei sabendo que essa festa promete, que é um formato diferente, então eu vim conferir. E eu que toda a vida fui aos palcos, a princesa, hoje eu resolvi ser má e muito má! Como que foi? Porque a mulher, ela começa a vir para a Festa da Fantasia muito antes da festa, né? Como que foi toda essa produção, uma fantasia totalmente luxo, maravilhosa? Pois é, pra falar a verdade, eu quando tava escolhendo qual tema que eu viria, aí um amigo meu falou pra mim, que mexe até com festas infantis, ele falou assim, Lara, chegou a vez de você encarar uma personagem má, apesar que a Malé falou, não é tão má assim, mas como eu lhe falei, havia muitos anos que eu não vinha, então eu resolvi fazer uma produção bacana pra prestigiar esse evento tão bonito e tão grandioso. Ah, e arrasou, deu super certo, viu? Boa festa pra você! Muito obrigada, obrigada! Encontrei aqui agora um dos maiores humoristas do estado de Goiás, Marcos Bazar. Gente, a cara dele, ele não é modesto como a cara que ele fez, viu? Marcos Bazar, que fantasia é essa? Maricor Bazar, não sei quem é Marcos Bazar. Ah, é verdade, hoje você é quem? Sou o Dom Coleone. Ui! Não é Cornelone, é Coleone. Dom Coleone, o que você tá achando da festa fantasia? Festa fantasia, todo mundo espera esse momento pra extravasar, botar... Eu já vi cair cabelo, minha bigode é a primeira vez, peraí. Ó, ele é assim, ó, ele limpa o dente no ar, ele coloca o bigode no ar, tudo, normal. Mas tem que ser. Mas a festa fantasia, eu trabalho com isso há muito tempo, eu vou te contar uma coisa que eu não contei pra ninguém. Você sabe por que eu tenho uma loja de fantasias? Fala que é por causa da festa. Há 20 anos, quando começou a festa fantasia, hoje é o vigésimo primeiro, ela já tava começando assim, no segundo ano, meus amigos ligavam pra mim e falavam assim, Bazar, me empresta uma coisa do seu show, me empresta uma biruca, me empresta um objeto aí do seu show pra eu ir pra ele na festa fantasia. Aí eu demorei a cair a ficha de começar a vender, locar fantasias de verdade pras pessoas. Já fica o recado aí, hein, gente? Ada Fantasia, já faz o merchan. Não adianta ficar ligando pedindo emprestar, não. Agora que pedir emprestar, tem que pagar a locação. Tá vendo, já deu o recado dele, né? Então, obrigada, aproveita a festa. Eu que te agradeço e eu quero aproveitar aqui a audiência e mandar um abraço pros meninos que fazem a festa, o Lelê, o Patrãozinho, o Mô, o Macarrão, porque todo mundo espera essa festa o ano inteiro, fica ansioso. Tem gente, por exemplo, que vai lá na minha loja esse ano e já vê uma fantasia pela próxima. Então é porque é uma festa que é um grande sucesso. Ela sendo pra 15 mil pessoas ou sendo pra 6 mil, ela tem o mesmo carisma, a mesma magia. Tá dado o recado, então. Obrigada, Bazar. Valeu. Luana, fala pra mim, essa fantasia aí não tá muito pesada, não? Tá um pouquinho, mas a gente dá um jeitinho. Explica pra gente qual que é a temática dessa fantasia sua. A temática é natureza, né, terra, natureza e nessa questão de ser mãe, natureza, de ser rainha, natureza. Você tá bem aqui na entrada da festa, né? Tá passando muita gente bonita, como que tá o negócio aqui? Ai, tá bem bacana, o pessoal tá bem animado, a festa vai ser muito boa. Você vai ficar a noite inteira aqui dançando? Não, a gente vai fazer outras performances, a gente vai trocar de roupa algumas vezes, vai ter muita surpresa ainda. Então o pessoal aguarda, hein, que vem surpresa por aí. Tô aqui agora no espaço preferido da Mulherada da Festa, onde elas vão cuidar da beleza, descansar um pouquinho. E agora eu tô aqui no Mandarim e vou falar com a proprietária do espaço, né, como que é seu nome? Giane Honorato. Giane Honorato, explica um pouquinho pra gente como que funciona o serviço de vocês. Hoje a mulherada fica em cima do salto, todo mundo cansado, aí vem aqui fazer o quê? Isso, bom, o Mandarim ele é o primeiro spa urbano de Goiânia, então nós trabalhamos com toda a parte de relaxamento, saúde e bem-estar. E nós já fazemos a Festa Fantasia há alguns anos e a gente traz um cantinho de bem-estar pra esse momento da festa. Então o pessoal aí tem muitas horas de festa, chega no meio da festa, dói um pouquinho as costas, dói o pé, aí vem pro spa, faz uma massagem e volta pra curtir a festa até o final. Vamos mostrar aqui então como que tá funcionando, olha só, tem uma moça aqui agora fazendo uma massagem, que massagem é essa aqui? Aqui a gente tem a Quick Massage, que é essa massagem mais rápida, adaptada na maca, né? Então a gente consegue soltar principalmente a paravertebral, as costas como um todo, pescoço, cabeça, então aqui a gente acaba fazendo essa parte. E aqui na Quick a gente faz a massagem Quick, que é uma massagem que tem de 10 a 15 minutos, mas que é um tempo com uma extrema eficácia. Então até pela cadeira, pelo formato da cadeira, a pessoa já senta, relaxa e aí o terapeuta vai trabalhar as costas, cabeça, braços, mãos, então já sai 100%. Então hoje não tem desculpa pra não aproveitar a festa até de manhã? Nenhuma, nenhuma, pode ficar até o último minuto, cansou um pouquinho, vem pro spa e volta pra festa. Tá certo então, obrigada, viu? Vamos ver o que tem aqui do lado agora, olha só. Aqui é o Brisa Fulô, vamos ver o que a rapaziada tá fazendo aqui, olha só. Tem um monte de máquina, vamos ver aqui, vamos falar. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Como que é seu nome? Paula. Paula, explica pra gente que tipo de serviço está sendo oferecido aqui nesse espaço. Aqui é a clínica Brisa Fulô, é uma clínica de estética em Goiânia, no setor Nova Suíça. E estamos oferecendo aqui serviços, alguns dos serviços que realizamos lá na clínica, como radiofrequência. Aqui nós estamos fazendo uma sessão de criolipólise. Bacana. Tem dor esse aqui? Um pouquinho, é uma dor da sucção. Esse aqui é a gordura, que é assim, a gordura abdominal dela, é sugada e é onde que esse tratamento, que essa gordura é congelada, é onde que vai eliminar, ajudar a diminuir e reduzir medidas. Tá bacana aí? Tá tranquilo. Vim pra festa e ainda ficar magra é ótimo, né? Vamos aproveitar, né? Aline, o que que tá acontecendo aqui? Até depilação vocês estão fazendo aqui hoje? Então, design de sobrancelhas, depilação de bulso, qualquer área do rosto, somos uma franquia especializada em depilação. E design de sobrancelhas também. É a primeira vez que vocês participam da festa com a Tazinha? Primeira vez que a gente participa, sim. Mostre aqui pra gente, o que que tem de... Então, a gente trouxe um voucher de desconto pros clientes. Pra qualquer pessoa que estiver passando por aqui, quiser ir lá na loja, tem o voucher de desconto de 20%. Já vou pegar o meu aqui, né? A cera, a gente trabalha com a cera morna, 100% natural, feita de mel, cera de abelha e própolis. Ela é a cera que a gente puxa a própria cera. Reduz a dor e até 80%. Design de sobrancelhas, a gente faz também. Rena, tinturas também, design. Vocês estão oferecendo esse serviço aqui hoje também? Isso hoje, esse serviço, a gente tá oferecendo. Bacana então, viu gente? Adorei, obrigada. Olha só, mulherada aqui, tudo fazendo a unha, retocando o esmalte. Olha só. Isso aqui, ó, tá passando esmalte de novo, ó gente. Então, olha só, mulherada tudo se produzindo. E aí, tudo bem? Como que é seu nome? Mari. Mari, você é o que aqui do espaço? Eu sou gerente das meninas. Tá comandando aqui então, essa mulherada tudo fazendo a unha, uma hora dessa. Não é hora de fazer a unha não, Mari. Até é. Às vezes não dá tempo, né? Então, a gente tá aqui pra quebrar esse galho. Então, explica pra gente, qual serviço vocês vão oferecer aqui hoje? Aqui nesse stand de hoje, a gente oferece o serviço de esmaltação de unhas. A gente troca a cor do esmalte, melhora com extra brilho. A gente tá aqui com esse serviço. Então, ninguém vai passar vergonha com a unha quebrada aqui hoje, com a unha descascada? Descascada não, de forma alguma. Tá aqui que a gente só corre. Tá joia, então. Obrigada, viu? Boa festa pra vocês. Olha que linda. Eu encontrei aqui agora a gladiadora Marcela. Marcela, fala pra mim, resume em uma palavra. O que é a festa fantasia? É simplesmente a melhor festa de Goiânia e de Goiás. Ela é magnífica, né? É a melhor de todas. Eu já frequento há mais de 10 anos. E eu amo essa festa. A festa tem 21 anos. Ela frequenta mais da metade da duração da festa. E fala pra mim, essa produção toda, como que é? Que dia que você começa a se preparar pra festa fantasia? Então, essa fantasia eu aloquei há mais ou menos uns dois meses atrás. O ingresso também eu compro no desse trabalho da Mente, com mais ou menos um mês atrás. Mas é muito bom. A preparação que a gente tem na hora que a gente aluga a fantasia, até no dia, é ótimo. Eu adoro aqui. Então amanhã, depois da ressaca, já começa a preparar pra festa fantasia do ano que vem. Com certeza. A gente já começa a pensar no que vai vestir ano que vem. Tá certo. Você tá maravilhosa. Parabéns, viu? Você também tá linda. Beijo. E pra quem é fã do James Bond 007, estou aqui agora com o Pedro Bittencourt. Pedro, explica um pouquinho pra gente essa sua fantasia. Eu baseei no filme do 007, James Bond, Spectre. Onde o filme envolve um anel que é um polvo. E eu resolvi colocar isso no meio da fantasia dele, que começa numa festa de 2 de novembro no México, que é a caveira mexicana. E você caprichou, né? Geralmente é difícil o homem caprichar assim na fantasia. Tá de lente de contato e tudo mais. Por que você resolveu inovar assim? Vim todo diferentão. Na verdade, eu já fui 4 anos a melhor fantasia. Eu já vim de avatar, de fauno e de músculo. E tinha 2 anos que eu não vim e resolvi vir de novo. Foi uma coisa que eu decidi há uma semana. Então já tem um histórico aí, né? Tem sim, tem sim. Tá certo, então aproveita a festa, viu? Boa festa pra você. Obrigado. Vou conversar agora com o Eduardo e ele vai explicar pra mim que fantasia que é essa, Eduardo. Isso aqui é uma fantasia meio diferente. É que eu... Minhas pernas meio que atrofiou. E esse aqui é mais conhecido como o Dino do Mário, só que depois do craque. Ele tá na reabilitação. Aí ele tá aqui trazendo... A gente saiu dele da clínica e eu vim passear com ele um pouco. Entendi. Ele é seu transporte hoje. É, meu transporte. Infelizmente o Uber tá caro, o táxi tá caro e eu vou ter que ir embora de algum jeito, né? Esse aqui não cai na lei seca, não? Não, não. No máximo, eu tropeço com ele, né? No máximo. Tá. Mas aqui eu chego em casa. E as perspectivas pra festa hoje? Não, não, não. Mas uma coisa que eu tive vontade de vir pra cá é que era um lugar diferente. Já fui em dois anos nessa festa e eu tive vontade de vir na terceira porque mudou um lugar. Você é daqui de Goiânia? Eu sou de Brasília. Veio só pra festa no Fantasia? Eu cheguei e tem uma hora e meia aqui. Aí já vim direto. Eu já vim desse jeito dentro do carro. O pessoal de Brasília é muito criativo nas fantasias, né? Obrigado. Eu acho que o pessoal é meio besta, né? Só que fica invadindo a festa de Goiânia. Foi isso que eu quis dizer, sabe? Mas assim, eu falo criativo que é muito bonito. É um povo criativo. Tá certo, boa festa, viu? Obrigado. Marcos, você veio pra festa Fantasia pra fazer o povo rir ou pra assustar? Festa bastante hoje até o sol raiar. Nada de cansaço? Muita animação, muita energia? Com certeza, uma das melhores festas do Brasil. E essa fantasia sua? Essa é o palhaço assassino baseado nos Estados Unidos. Meu Deus do céu! E a gente pode ver a cara do palhaço ou não? Com certeza. Pode? Como que é? Você tá com outra aqui na mão? Você faz uma... Oi? Você tá com outra fantasia aqui na mão? Pra quê? Você fica mesclando? Ele representa a maldade. Então aqui ele tá mostrando que não só o bem vence, mas o mal também vence se deixar. Entendi. Tá jóia, então. Feta aqui de Goiânia mesmo? Sou de Aparecida de Goiânia. Tá certo. Então boa festa, aproveita bastante. Nada de maldade hoje, viu? Nada de maldade, só saúde, paz e felicidade. Gente, dá um close aqui, ó, nessas plaquinhas, gente. Olha que absurdo. Eu tô aqui agora com... Marcelo. Mais uma fantasia super requintada, como vocês podem ver. Como que foi elaborar uma fantasia dessa? A gente pensou na originalidade, não é? A gente pensou uma coisa diferenciada e que chamasse atenção. E como tá na moda essa frase, a gente resolveu fazer e vim fantasiado como bebê. Chamar atenção? Vocês tão chamando demais. Mas e a mulherada, gostou? Tão gostando, tão gostando. Tô elogiando. A gente tá passando e elas estão rindo. Tá bastante legal. Eles tão passando e elas tão rindo. Isso é bom? Bom, um lado muito bom. Chegamos agora, mas tá muito legal. As perspectivas pra festa, então, são as melhores. São muito boas. Afinal, mulher gosta de cara alec, faz rir, palhaço. Então, tamo levando a vantagem. Tá certo, então. Obrigada, viu? Boa festa. Tô aqui agora com quatro Paulo Nunes, lindos e loiros, maravilhosos. Como que é seu nome? Bruno. Bruno Nunes. Fabrício Nunes. Jonathan Nunes. Camilo Nunes. Família Nunes aqui em peso. E aí, gente? Quais as perspectivas pra festa fantasia hoje? Acabaram de chegar agora, né? Chegamos agora. Chegamos agora. A gente foi muito boa se divertir, né? Conhecer gente nova e tomar as minhas, né? Vocês são de Goiânia? Não. Espírito Santo. São de mundo Espírito Santo? Mas vocês vieram só pra festa? Não. Goiânia é terra boa, né? Todas vezes tem festa boa, porque a gente comparece. Que isso, então? E mata sempre. Então, sejam muito bem-vindos, viu? Aproveitem a festa e não bebe muito, viu, gente? Olha só quem eu encontrei aqui. Me fala quantos anos você demorou pra compor esse look. É um trabalho longo, um processo demorado. Mentira. Eu tô quase pelado, mas é quase uma religião. Os censurados, a gente já se fantasia assim há nove anos. Tem toda uma tradição, né? Uma coisa histórica, de família. Eu tô... Por enquanto eu tô sozinho, mas estão vindo mais três censurados. Toda festa fantasia a gente vai assim. Aqui na festa fantasia de Goiânia, que é a melhor do mundo. A gente já veio várias vezes e na próxima virei de novo. Como que é seu nome, censurado? Bruno. Vicente. Bruno, você é daqui de Goiânia mesmo? Sou de Brasília, mas eu juro que eu sou legal, tá? Gastou muito o ingresso, mas economizou na fantasia, né, gente? Porque não tem nem pano aqui. E as garotas, o que elas estão achando? O que as meninas estão achando dessa fantasia sua? Muita gente pede pra tirar foto, mexe. É muito bom. Ninguém quer namorar, né? Com um menino que vai desse jeito pra festa. Namorar pra quem se ficar é mais gostoso. Tá certo, então. Obrigada, viu? Boa festa. Obrigado. Vou falar aqui agora com a Cecília. Que, olha, gente, ela me contou uma história aqui. Ela tem 19 anos e essa é a segunda vez que ela vem na festa fantasia. Ou seja, ela mal esperou chegar na maioridade, né, Cecília? Foi um sacrifício esperar. 18 anos esperando, até que enfim eu consegui entrar na festa ano passado. E aí, gostou? Valeu a pena esperar? Melhor festa da minha vida, em todos os sentidos. E você tá toda linda que fantasia essa, de Cleópatra. Isso, de Cleópatra. E você já achou o seu Júlio César aqui hoje? Estou à procura dele. Mas como que tá? As perspectivas estão boas? Maravilhosas. Melhores impossíveis. Tá joia, então. Fala pra mim, em uma palavra, define a festa da fantasia. Excepcional. Arrasou. Tô aqui agora com a Bianca Muniz, toda de noiva. Bianca, o que é isso? É uma indireta? O plano é sair daqui direto pra igreja? Na verdade, isso aí é pra ele acordar mesmo, porque estamos quatro anos nessa peleja aí, né? Então ele tem que dar um jeito, senão vou virar uma nova cadáver e não vai acontecer nada. Pedro, o que você tem que falar sobre isso? A gente já tá fazendo todos os planos, estruturando tudo pra, no momento certo, tudo vai dar certo. O vestido já tem, né? Não tem desculpa. É, o vestido aqui, patrocinado pela estilista Maísa Gouveia. Olha, ainda faz um merchan, tá vendo, né, gente? Um merchan. Tá certo. A gente pelo Kiss Santiago. Arrasou. Fez um merchan aqui, total. Estão gostando da festa? Sim, sim. Agora a gente vai ali, começar a bombar na pista. Tá certo. Então, boa festa, eu vou torcer pelo Casório, viu? Obrigada. Também. Tchau. 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 Tchau.